Foram 25 anos de desenvolvimento. Mais de 56 bilhões de gastos. Tudo isso para obter um super-telescópio capaz de observar eventos que aconteceram há bilhões de anos. E finalmente, após ser lançado em 2021, a surpresa do vasto universo veio à tona. Esse é o telescópio mais potente já criado pelo óbito. O telescópio James Webb. O telescópio espacial James Webb foi desenvolvido em um conjunto com a NASA Agência Espacial Europeia e Agência Espacial Canadense. Com a finalidade de colocar no espaço um observatório capaz de captar a radiação vermelha. Isso com esperanças de que seria muito superior ao antigo e famoso telescópio Hubble. James Webb possui uma massa equivalente a aproximadamente a metade do telescópio Hubble. Mas, seu espelho primário possui um diâmetro 2,5 vezes maior e uma área de espelho 6 vezes maior que o antigo. A construção do telescópio começou no ano de 2004 e foi somente após 17 anos de muito trabalho que ele finalmente foi lançado ao espaço. No dia 25 de dezembro de 2021, o telescópio James Webb é uma verdadeira máquina do tempo que quer contar a história do universo em detalhes minuciosos. Uma de suas principais características é permitir não só apenas uma fotografia, mas reconstruir filmes do que se passa no profundo universo. Seja choque de galáxias ou formação de planetas. Mas, por que o nome James Webb? James Webb foi um administrador da NASA nos anos 60, que supervisionou a NASA entre 14 de fevereiro de 1961 a 7 de outubro de 1968. Foi sob sua direção que os americanos fixaram a meta do pouso na Lua. Nos últimos anos de sua vida, James permaneceu em Washington, supervisionando vários comitês. Mas, no dia 27 de março de 1992, já aos 85 anos de idade, James Webb acabou falecendo de um infarto. Mas, porém, seu nome ainda continuaria em pé, como um dos nomes mais importantes da história, conhecido por todo o planeta. O telescópio espacial James Webb leva o nome em homenagem ao antigo administrador da NASA, James Webb. Desde que foi lançado, o telescópio chegou ao ponto Lagram, em uma órbita solar a cerca de 1,5 milhões de quilômetros da Terra. E é de lá que o super-telescópio está realizando seu trabalho árduo em captar o vasto profundo universo. E, finalmente, após tantos anos de projetos e bilhões de investimentos, o telescópio finalmente revelou fotos em detalhes. E são essas fotos que eu vou te mostrar agora, no vídeo de hoje. Eu sou o Thiago Mussato e você, como sempre, é muito bem-vindo aqui no canal. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like no vídeo. Se for novo por aqui, corre aqui embaixo e já se inscreve. O presidente John Biden revelou ao mundo uma das imagens mais esperadas em 2022, tiradas pelo telescópio James Webb. Tudo aconteceu em uma transmissão ao vivo da NASA, onde foi possível ver uma das imagens mais profundas e de maior resolução do universo já capturada pelo O.B. Após três meses de desenvolvimento e seis meses de configuração e calibração, ele finalmente está preparado para vasculhar os segredos mais antigos do universo. E isso só foi possível graças à tecnologia infravermelha. E, olha, valeu a pena esperar, viu? Essa é uma das primeiras imagens infravermelhas tiradas pelo telescópio espacial James Webb, conhecida como o primeiro campo profundo de Webb. É realmente impressionante a quantidade de galáxias que vemos nessa imagem. E, segundo a NASA, essa é apenas uma fatia do bolo do que ainda existe lá em cima. Esse campo profundo de Webb foi obtido pelo instrumento NIRCAM, sendo uma composição feita a partir de imagens de diferentes comprimentos de ondas totalizando 12 horas. Essas imagens foram tiradas do aglomerado de galáxias SMAX 0723. Esse aglomerado foi estudado pelo telescópio Hubble por muito tempo, pois ele é capaz de produzir um efeito de lente gravitacional. A diferença entre James Webb e o telescópio Hubble nas imagens é bem percepcível. As imagens obtidas pelo telescópio James Webb são bem mais nítidas, o que fornece uma melhor visão das centenas de galáxias. Já essa é a segunda imagem capturada pelo telescópio James Webb, tiradas do espectro planeta WASP-96b. Trata-se de um mesoplaneta gigante e gasoso com cerca da metade da massa de Júpiter. O WASP-96b orbita muito perto de sua estrela parecida com o Sol, e é significativamente mais quente do que qualquer outro planeta no nosso sistema solar. Ao que tudo indica pelas fotos, há água, neblina e nuvens por lá. James Webb não trouxe uma fotografia do planeta, já que mostraria apenas um ponto de luz, mas sim um espectro. A terceira foto revelada foi a nebulosa do Anel do Sul. No centro dessa nebulosa há uma estrela morrendo, e à medida que isso acontece, várias camadas de gás vão se formando. O resultado é uma imagem belíssima e rica em detalhes, onde é possível ver o gás e a poeira de uma forma nunca vista antes. A quarta foto capturada pelo telescópio é o Quinteto de Stepa, que é basicamente um grupo de cinco galáxias localizado a cerca de 290 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Pegasus. A galáxia da esquerda é a mais próxima daqui, mas todas se puxam e esticam como uma dança gravitacional. A qualidade da imagem realmente impressiona. Também é possível ver o material circundando um buraco negro no Quinteto. Apesar de não ser possível vê-lo, é possível estudar o gás presente na região. A quinta imagem é da nebulosa Carena, que é uma das maiores e mais brilhantes nebulosas no céu noturno. Atrás da cortina de poeira de gás estão as estrelas bebês que anteriormente estavam escondidas. As imagens mostram coisas que ainda não são possíveis de explicar, sendo necessários outras análises para sabermos o que de fato está acontecendo por lá. Algumas comparações foram feitas usando as imagens emitidas pelo telescópio Wumble e também as imagens emitidas pelo telescópio James Webb. Ao analisar as duas fotos, é possível ver claramente que a qualidade de James Webb é infinitamente superior. Essas foram apenas 5 de muitas imagens que ainda estão por ver. Especialistas acreditam que a partir de agora, em breve, muitas coisas irão nos surpreender nesse universo profundo e inexplorado. O que você achou das imagens? Será que agora, com o telescópio mais potente, muitas coisas que eram mistérios serão desvendadas? Coloca aqui embaixo a sua opinião. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti